Olá meus amores, tudo bem? Hoje vamos fazer uma outra receita deliciosa, que é batata assada em camadas. Vamos aos ingredientes já quase preparados. Aqui nós temos seis batatas grandes batatas cortadas em rodelas já cozida no caldo de carne. Cheiro verde a gosto, 150 gramas de azeitona picada, 700 gramas de presunto picado em cubinhos, 200 gramas de milho verde, 100 gramas de champignon, 3 tomates picados em rodelas, feitos em salada já. Para ficar um bom tempero eu pus azeite, limão, sal e pimenta. Aqui nós temos duas cebolas picadas em rodelas já soltinhas, tá? Vamos para a montagem de nossa receita agora. Primeiramente vamos pôr a camada, vamos pôr o azeite, uma camadinha de azeite, depois vamos pôr as batatas em rodelas, tá? Elas não podem ficar muito, muito mole porque ainda elas vão ao forno. Agora vamos para a segunda parte que é o tomate. Essa receita pessoal é muito gostosa, viu? Muito fácil de se fazer, ela tem um sabor maravilhoso. Pronto. Depois nós vamos pôr a camada do milho verde. Azeitona. Azeitona. Champignon. Quem não gosta muito de champignon, ele pode ser substituído por palmito, tá pessoal? Tem gente que não, né? Mas pode ser substituído por palmito. E depois eu vou pôr esse aqui, que é o presunto de cubinhos. O presunto que faz bastante diferença nessa receita, tá? Uma camadinha bem boa. Depois disso, vamos pôr o cheiro verde. Depois, a cebola. Olha, sem microfone já tá cheirando. Que delícia. Vamos lá. Azeite novamente. O orégano não pode deixar de colocar. Vamos lá agora a última camada nossa da receita. Batata. Vamos para a salada de tomate. Azeite. Agora, o nosso milho verde. Azeite. Azeite. Compilho. Vamos lá para fazer um pouquinho baixo. Azeite. Champignon. Comigczenia. Presunto. Olha que linda. Agora nós vamos ao um pouquinho do cheiro verde. O cheiro verde é a gosto, né? Então, pode por tudo. Agora a cebola, finalmente. Bem arrumadinha. Olha que receita fácil de se fazer. Pessoal, se estiverem gostando da minha receita, vamos lá. Não se esqueçam de ativar o sininho, dar o like, inscrever-se e compartilhar com seus amigos, hein? Aí a gente pode ir fazendo mais receitas deliciosas para vocês. Agora, finalmente, mais azeite. Em cima, a gente põe uma boa quantia, tá? Aí, orégano. Uma boa camadinha de orégano. Olha, meu forno já está aquecido a 180 graus. Dez minutinhos só. Aí a gente vem com papel alumínio. Tampa. Um pouco só. Deixa no forno uns dez minutinhos. E depois retira o papel alumínio e deixa mais uns vinte minutinhos. Prontinho a nossa receita para ir ao forno. Voltamos já já. Pessoal, já ficou pronta a nossa receita. Batata assada em camadas. Eu deixei vinte minutos no forno com papel alumínio e dez sem o alumínio para poder dar essa douradinha na cebola, tá? O cheiro está maravilhoso. O cheirinho de pizza. Vocês vão amar. Agora chegou a hora do nosso dia de a gente degustar, né? Então vamos provar. Pessoal, vamos provar. Olha. Delicioso. E dar água na boca. Um gostinho de pizza mesmo, diferente. Uma receita diferente. Vocês vão amar? Pode fazer? Vocês vão não se arrepender. Pessoal, vamos lembrando que precisa dar seu like. É muito importante inscrever-se no canal e compartilhar com seus amigos. Essa receita vocês vão adorar em fazer. Façam, tá? Até mais. E um beijão no coração e fiquem com Deus. Até mais. Até mais. Até mais. Até mais. Tchau, tchau.